A audiência pública de prestação de contas da Prefeitura de Anápolis referente ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2020 foi realizada na manhã de sexta-feira 26 de fevereiro por meio virtual. A reunião remota tem como objetivo prevenir a disseminação do coronavírus. Os vereadores acompanharam os dados financeiros apresentados pelo prefeito Roberto Naves e secretários e puderam questionar sobre os números de despesas. O presidente da casa, vereador Leandro Ribeiro, fez um balanço da audiência pública. Então, nós estamos nesta manhã fazendo aprestações de contas do último quadrimestre de 2020, que é uma obrigação por lei pelo chefe do executivo trazer ao legislativo todas as contas executadas nesse período, desses últimos quatro meses do último ano, no caso da última gestão. Devido ao momento de pandemia estar em uma crescente aqui em nosso município, nosso estado, nós decidimos fazer a sessão remota. Primeira vez que a Câmara Municipal, o Poder Legislativo usa essa ferramenta e graças a Deus foi um sucesso. Várias pessoas acompanharam através da Rádio Manchester, do canal do YouTube e também da TV Câmara. Então, é muito importante esse avanço do legislativo, levando ao nosso público, que não pode neste momento estar conosco aqui, todas as informações pertinentes do nosso município. E os vereadores também acompanharam e puderam fazer seus questionamentos de forma remota, virtual. Exatamente. Vários vereadores de dentro dos seus gabinetes, dos seus escritórios políticos, fizeram as suas ponderações e algumas sugestões ao chefe do executivo a respeito das demandas e necessidades do nosso município. Em relação aos dados apresentados, presidente, ficaram dentro dos esperados aqui pelo Legislativo Municipal? Tranquilamente, gostamos dos números apresentados. Importante foi o saneamento dos precatórios que trazia aí uma oneração mensal de em torno de 2 milhões e meio, 3 milhões ao município, que agora estão sanados. O município tem mais esse recurso mensal para investir aqui na educação, saúde, infraestrutura, segurança pública. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto